Você já teve a sensação de que alguém próximo não estava sendo completamente honesto ou íntegro em suas ações? Como isso impactou seu bem-estar e suas escolhas? A sua percepção é fundamental e encorajamos você a refletir sobre essas experiências à medida que abordamos os sinais de alerta de uma convivência potencialmente prejudicial. Neste vídeo, abordaremos cinco sinais importantes que indicam a convivência com pessoas que, possivelmente, carecem de um caráter sólido. Este é um assunto sensível, mas extremamente relevante para quem busca relações mais transparentes e confiáveis. Nosso objetivo é fornecer informações valiosas e conselhos práticos para ajudar você a identificar esses sinais e, mais importante, como agir diante deles. Vamos oferecer orientações para que você possa se proteger e tomar decisões mais conscientes sobre as pessoas com quem escolhe se relacionar. Prepare-se para adquirir conhecimento e ferramentas que o auxiliarão a criar um círculo social mais positivo e enriquecedor. Entender esses sinais é o primeiro passo para promover um ambiente que favoreça o respeito mútuo, a honestidade e o verdadeiro apoio. Pronto para ampliar sua visão sobre as relações pessoais? Comente abaixo suas expectativas ou experiências relacionadas a este tema. Juntos, vamos buscar caminhos para relações mais autênticas e significativas. O primeiro indício de que você está convivendo com uma pessoa sem caráter é a falta de alinhamento entre o que ela diz e o que realmente faz. Quando alguém fala uma coisa e faz outra, isso pode causar confusão e desconfiança. Imagine que um amigo promete te apoiar em um momento difícil, mas quando você precisa, ele não está disponível. Ou então, um colega de trabalho se compromete a entregar uma parte de um projeto em que vocês estão juntos e não cumpre, deixando você em uma situação complicada. Esse tipo de atitude, especialmente quando acontece frequentemente, mostra que a pessoa pode não valorizar a honestidade e a responsabilidade. Isso não só afeta a confiança na relação, mas também pode deixar você se sentindo desvalorizado e desrespeitado. Também pode criar um ambiente de incerteza, onde você fica sempre esperando para ver se a próxima promessa será ou não cumprida. É importante observar esses comportamentos e refletir sobre o impacto que tem em você e nas suas relações. Relacionar-se com pessoas que demonstram uma consistência entre suas palavras e ações pode trazer mais segurança e confiança para o seu dia a dia. O segundo indício de que você está convivendo com uma pessoa sem caráter é o desrespeito constante pelos seus sentimentos e limites. Respeitar os sentimentos e limites de uma pessoa é uma das bases para qualquer relação saudável. Quando alguém ignora sistematicamente esses limites ou menospreza seus sentimentos, isso revela uma falta grave de empatia e consideração, elementos essenciais para um bom caráter. Esse desrespeito pode aparecer de formas variadas. Imagine alguém que continua a fazer comentários desagradáveis, mesmo sabendo que isso te incomoda, ou alguém que insiste em te colocar em situações desconfortáveis, ignorando seu pedido para parar. Esses comportamentos, especialmente se repetidos, podem erodir a confiança e afetar negativamente sua autoestima. Identificar esse padrão de desrespeito é importante. Isso porque ele indica que a pessoa em questão pode não valorizar você ou a relação da maneira que deveria. Estar atento a esses indícios ajuda a entender melhor com quem estamos lidando e se essa convivência é benéfica para nós. Lembrar-se de que você merece ser tratado com respeito e consideração é fundamental. Se perceber que está em uma relação onde seus sentimentos e limites não são respeitados, pode ser o momento de reavaliar essa convivência. Estabelecer e comunicar seus limites é um passo crucial para manter relações saudáveis e respeitosas. O terceiro indício de que você pode estar convivendo com uma pessoa sem caráter é a manipulação frequente para atender aos próprios interesses. Manipular alguém significa influenciar ou controlar de maneira astuta para obter o que se deseja, muitas vezes ignorando as necessidades ou sentimentos da outra pessoa. Indivíduos que se utilizam da manipulação como ferramenta recorrente demonstram uma clara falta de respeito pelos outros, colocando seus interesses pessoais acima de tudo e de todos. Este comportamento pode se manifestar de diversas formas, desde a chantagem emocional, onde a pessoa faz você se sentir culpado por não atender às suas vontades, até a distorção de fatos para fazer com que você duvide de sua própria percepção ou memória, técnica conhecida como gaslighting. Outra forma comum de manipulação é o uso de elogios ou atenções para ganhar sua confiança e depois usá-la em benefício próprio, sem consideração genuína por seus sentimentos. A manipulação frequentemente visa criar uma dinâmica de poder desequilibrada, onde o manipulador tem controle sobre a vítima, limitando sua capacidade de tomar decisões autônomas. Este é um sinal alarmante de que a pessoa com quem você convive pode não ter um bom caráter, pois revela uma disposição para explorar os outros para alcançar seus próprios fins, sem empatia ou remorso. Reconhecer a manipulação em suas diversas formas é crucial para proteger sua autonomia e bem-estar emocional. É importante confiar em sua própria percepção e sentir-se empoderado para questionar comportamentos que pareçam visar, unicamente, o benefício de outra pessoa à sua custa. O quarto indício de que você pode estar convivendo com uma pessoa sem caráter é a tendência a culpar os outros e nunca assumir responsabilidade pelos próprios atos. Este comportamento é marcado por uma incapacidade ou relutância em reconhecer e admitir erros ou falhas. Indivíduos que constantemente buscam externalizar a culpa apontando dedos para os outros, mesmo quando claramente estão no erro, revelam uma falta de maturidade emocional e integridade. A incapacidade de assumir responsabilidade não apenas impede o crescimento pessoal, como também pode ser altamente prejudicial para as relações ao redor. Isso cria um ambiente onde a confiança é minada, pois torna-se difícil acreditar em alguém que não consegue admitir seus erros e aprender com eles. Além disso, essa atitude pode gerar conflitos desnecessários e desgaste emocional, visto que a pessoa sempre se coloca na posição de vítima, evitando qualquer forma de autocrítica ou reflexão sobre suas próprias ações. Esse padrão de comportamento pode se manifestar em situações cotidianas, como discussões sobre tarefas domésticas, até contextos mais sérios, como problemas no trabalho ou em relacionamentos. Quando alguém se recusa a aceitar responsabilidade, frequentemente tenta reverter a situação, fazendo com que os outros se sintam culpados ou responsáveis por algo que não foi causado por eles. Reconhecer essa tendência em alguém com quem convive é importante para entender a dinâmica da relação e avaliar se é saudável e equitativa. É essencial cercar-se de pessoas que tenham a maturidade para admitir erros, aprender com eles e, acima de tudo, trabalhar para melhorar. Isso contribui para relações mais autênticas, transparentes e de apoio mútuo. O quinto indício de que você pode estar convivendo com uma pessoa sem caráter é a falta de empatia e o desinteresse pelos sentimentos alheios. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, compreender seus sentimentos e perspectivas, demonstrando preocupação e cuidados genuínos. A ausência dessa qualidade em alguém pode ser um forte sinal de caráter questionável. Pessoas que demonstram pouco ou nenhum interesse pelo bem-estar emocional dos outros tendem a agir de forma egoísta, priorizando suas necessidades e desejos sem considerar o impacto de suas ações nas pessoas ao seu redor. Essa falta de consideração pode se manifestar em situações cotidianas. Como ignorar quando alguém expressa estar passando por um momento difícil, ou em atitudes mais graves, como minimizar ou invalidar os sentimentos de outra pessoa. Esse tipo de comportamento não só é prejudicial para quem está sendo desconsiderado, mas também revela uma incapacidade de formar conexões profundas e significativas, baseadas no respeito e na compreensão mútua. Conviver com alguém que não demonstra empatia pode ser desafiador e até doloroso. Isso porque as relações humanas são construídas sobre a troca e o compartilhamento de experiências e emoções. Quando um dos lados é incapaz de oferecer suporte emocional ou se interessar sinceramente pelo outro, a relação pode se tornar unilateral e insatisfatória. Identificar a falta de empatia em alguém próximo é crucial para entender a natureza da sua relação com essa pessoa e avaliar se ela contribui positivamente para a sua vida. É importante cercar-se de pessoas que sejam capazes de oferecer apoio, compreensão e, acima de tudo, respeito pelos seus sentimentos e experiências. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Eu sou o Rick Olli. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal Homem de Honra para receber mais vídeos como esse. Que Deus abençoe vocês e até a próxima!